Fala cambada de chassi! Bem vindos a mais um Gameplay de Forma Simulator 2015 no episódio de hoje vamos aí adquirir as estufas de alface e tomate é isso aí vamos começar agora a plantação de alface e tomate isso mesmo então vamos lá até a loja vamos navegar aí até a categoria objetos colocáveis e aqui vamos adquirir uma estufa de tomate comprar ele vai aparecer essa tela aqui ó da sua fazenda e vai deixar vai pedir para você escolher o local aí onde você vai colocar dá um close aqui ó vocês repararem pessoal tem dois negocinhos ali ó tem sei lá parece uma caixinha d'água e um negocinho quadradinho ali vou colocar desse lado ali a seta para a esquerda roda e a seta para a direita também roda deixar a escadinha ali para o outro lado nossa que é isso então aqui pronto só dá um clique que já já compra já não vou comprar comprar uma só né já dou ESC e agora a estufa de alface comprar comprar colocar lá do ladinho né tomate e alface uma do lado da outra bom tá bom aqui ok beleza comprei a estufa aí de alface e tomate vamos lá ver aqui ó coloquei próximo a nossa residência ali depois lugar do galinheiro as galinhas tá na produção total ali ali tem estufa aqui ó escadinha aquela aqui é do que não dá para saber não tem nada ainda né é porque não plantamos nada ainda uxi passa por cima dos negócios ali beleza aqui é essa tom o que é isso o que é isso o que é sementes lá fertilizantes o que é isso aí o negocinho aqui do lado o que é ah pá aqui será não dá para a gente pegar ó bom tem esse negócio aqui mas não dá para saber o que é o que é isso olha lá lá para habilitou a opçãozinha ali pessoal controle nível máximo da água zero isso tem que colocar água então nível máximo do estrume zero beleza tem que colocar água e estrume bom como já compramos as vacas aí no episódio nos episódios anteriores já eu acho que elas já produziram estrume né vamos ver que vaca é estrume já tem ó já tem estrume então já já tem como nós colocamos colocarmos o estrume ali na as estufas então vou pegar a minha no tratorzinho carregador que eu tenho aqui e vamos até onde fica as vaca para pegar o estrume aqui e vamos embora bora 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 tu bora 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 ins Mediterrime esse tratorzinho aqui sabe a empilhadeira lá é mais fácil se ela não é articulada ali ó no meio aí a câmera dela é mais fácil para você movimentar a não ser caso é que talvez se você dirigir dentre o trator torce s Heights fique mais fácil Vamos lá, descer aqui, cortar um caminho, né, depois comprar o equipamento aí pra colocar a água lá na expulsa. Vamos lá. Pegando perto lá já, ali na, logo aqui no comecinho é onde fica o strume, ó. Aqui fica o strume, não, esse aqui é o strume. Mais aqui na frente, ó, e aqui é onde fica o strume líquido. É aqui que é carregado, ó, aqui é o strume líquido. É aqui que você carrega aí os tanques de strume líquido. E pra carregar, pegar o strume, ó, como se fosse pegar a silagem ali, ó. Vamos lá. 6.400. Ok, vamos embora. Bom, eu acho que esse tanto aí já é, já dá pra encher lá o, as estufas, né. É isso aí, produção natural, né, pessoal. Opa! Quase que o carro bate ali. Produção natural aí. Tomate e alface. Sem produtos químicos envolvidos. Produto de qualidade. Direto da fazenda Chassi 109. Produzido aí. Tomate, alface. As vacas aí, produzido frume líquido normal. Plantação. Estamos evoluindo aí. Já, ó, produzindo lã também, né, que compramos as ovelhas. Produzindo ovos, compramos as galinhas. Só evoluindo. Já produzindo silagem. Cortamos grana. Até que já fizemos bastante coisa aí, né, pessoal. Com o tempo, vamos fazer, acabar, acabar aí, sendo o rei da agricultura, né, que é o nosso objetivo. Opa, nóis. Esse aqui desliza também, viu, é igual a empilhadeira. Só corta. Acho que dá pra colocar um peso nele aqui, ó, depois. Porque... Ó, fica meio que empinando. Empinando não é dano aero, né. Coloquei ele ali em cima, então, já. Vou colocar um pãozinho aqui. Ó lá, ó lá. Nunca vi um tratorzinho deslizar igual esse daqui, velho. Tem esses problemas aí, ó. Deslize à toa. Apesar que quer virar no... Correndo, quer... Quer que o carro controla, né. Fica central. Centralizado. Vira devagar, né, também. Eita, mas, eita. Oh, oh, oh. Ixi. Achei que ia... Capotar agora. Tô pegando nada. Tô pegando a empilhadeira mesmo. É que a empilhadeira, o balde dela é menor, né, então... Pegaria menos estreme. Suponho que seja aqui, né, porque... Suponho que seja aqui, né, porque... É o único jeito, né. Ó, aqui. Tá certo. Vamos dar uma panzinha aqui Vamos ver Ó É aqui mesmo Já encheu? Tô louco, foi rápido Agora colocar ali na outra Vamos lá Opa, vou quebrar o vidro aqui Super vidro Não sei nem o que é isso Vamos lá Já encheu também Então beleza Tá os dois cheios Vamos lá Travei o trator O que é isso aqui? Isso aqui não é nosso não Só tá de enfeite Ó Alface Tomate Isso aqui é só de enfeite Não é nosso não Aparentemente Não precisa que essa casa não seja nossa Mas Plantamos aí Então já era Mas eu acho que é nossa casa sim Não tem outra na verdade Próximo aqui Próximo aqui então Se não for aquela ali Tá agora Precisamos colocar a água Vamos ver Vamos até a loja Aqui na categoria vários Temos aí ó Tanque Tanque de água móvel Eu já tenho um Já comprei um Nem lembro pra que que eu comprei Ah não é Comprei porque eu tinha comprado uma estufa Logo no início quando eu comecei a jogar o jogo Eu comprei o tanque de água pra testar Eu já vou ficar com esse aqui pessoal Mas é só vocês comprarem normal Beleza? Já tem um então Eu não vou comprar outro né Outro Onde foi o cheio meu hein Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Aqui ó Ah tá aqui Nossa fazenda É aqui Ah tá tá Ele está lá na Na fonte lá de água Se vocês lembrarem Ela fica próximo do telefoninho que tem ali na frente Vou pegar um tratorzinho Porque eu vou ter que acoplar O tanque de água no trator Então eu vou pegar esse aqui Olha lá Eu deixei ela aqui ó Próximo já A fonte d'água Pra quem não sabia Pra que que serve essa fonte d'água aí ó Agora já Já sabe Vou colocar aqui ó Só você Se você quiser recarregar O tanque Que o meu aqui ele já tá cheio Se você quiser recarregar É só apertar a letra R Que ele que carrega aí O tanque de água Tá ok pessoal Então vamos lá até agora Até a estufa Colocamos ali E abastecer Com água As duas estufas De alface e de tomate Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Nossa Badeiro Olha só O tanque de água Deve ser aqui Olha só O tanque de água O tanque de água Deve ser aqui Recarregar estupro, olha lá, letra R, já apareceu o tomate aqui, olha lá, já apareceu os tomates ali pessoal, olha lá, abasteceu, ela abastece 2 mil litros de água e 3 mil de estrum, então vamos até o outro aqui, já apareceu, recarregar, ó, já apareceu os alfaces lá, olha lá, cadê, cadê, 100%, vou descer então, recarregou, já apareceu os alfaces ali, olha lá, os alfacinhos, pelo jeito não somos nós que colhe, né, já tá aí, o alfacinho, a porta é do outro lado, do outro lado aqui, e já apareceu os tomates também, olha, você colocou a água, ele já aparece os tomates e os alfaces, olha. Bom, a estufa aí só precisa de água e estrume, olha, é 2 mil de água, 2 mil litros de água e 3 mil de estrume, estrume normal, não é estrume litro, viu, pessoal? Bom, pra você produzir, sei lá, agora vamos deixar produzir lá, né, eu acho que ele vende sozinho, quer ver? Os jato colocáveis, olha, não fala nada, é, aqui é o tipo de produto, uhum, não fala nada, só deixar lá produzir. Então é isso aí, pessoal, game play de hoje, era pra plantar, não, né, comprar a estufa de alface e de tomate e abastecer elas, abastecemos aí com estrume e água E agora elas estão produzindo lá, elas têm aí, vamos ver, receitas de 80 euros por hora, que custa 25 mil. Deixei as duas ali, já compramos as estufas, compramos as vacas, ovelhas, galinhas, tratores, já compramos um monte de coisa, né, pessoal? Então, só estamos evoluindo aí, ao nosso objetivo de ser o rei da agricultura Então é isso aí, pessoal, game play de hoje, era pra mostrar aí pra vocês aí, sobre plantações, plantações não, né, eita nóis! Comprar, comprar uma estufa, as estufas aí de alface e de tomate Então é isso aí, até o próximo game play, um abraço, falou, tchau, tchau!